Bom dia pessoal, mais um dia hoje aqui em Saquarema, eu e meu parceiro, e aí Felipão? Mandar um alô pessoal, estamos juntos? Vai sair peixe? Vai, já estou vendo ele. Galera, a gente está vendo muito peixe, a gente está vendo cardume de marimbá, cardume de carapeba, muito peixe. Vai aparecer a tainha também, mas a tainha é outra história. Aí, o Felipo já está preparando material aqui. A gente está em Saquarema, o último vídeo que a gente fez de pedra, a gente não falou o local, né Felipo? A gente estava em Jurujuba, na Praia do Adão, no último vídeo que a gente fez de pedra, de praia. E hoje a gente está aqui em Saquarema, perto da igreja, entendeu? A igreja ali, a igreja aqui de Saquarema, todo mundo conhece. Estamos aqui pertinho da igreja, vamos tentar pegar um peixinho para mostrar para vocês. Estamos juntos, deixa o like, inscreva-se no canal, dá essa moral para a gente. Humildemente, a gente vem pedir e vamos lá, chegamos nos 40 mil, agora é partir para os 50. Pesqueira aqui é top, hein? Olha lá, entrada do canal lá, ao fundo. Tainha, outros peixes até maiores, corvinha não entram ali, ficam aqui nesse pedaço que é um pouco mais fundo. E é aqui que a gente vai tentar a pescaria hoje. Começamos, o Felipe já jogou aqui a primeira. Felipe, tu está com o que? Com sardinha? Sardinha, começamos na sardinha para ver. Aí, começamos na sardinha, a ideia é pegar o que? O que estiver rodando. O que estiver rodando? Então tá bom. E o frito, vai ser do que? Do que tiver? Do que tiver. Então tá bom, tamo junto, hein? A ideia é pegar um peixinho para a gente fazer um assado. Hoje não vai ser nem frito não, hoje vai ser assado. Vamos lá, acompanha com a gente aí, tamo junto aí, ó. Ó, linda água. Ih, rapaz, olha lá. Vem ele brilhando. É, galera, olha aí. Olha aí. Ih, rapaz, bonito, Felipe. Ih, bonito, cara. Tá bom. Faquecozinho. Já vamos começar a montar o nosso assado? É, irmão, parabéns, Felipe. Aí, galera, não consegui nem montar a minha vara não, tá? Felipe montou, botou uma na água, fui preparar a GoPro. Quando eu acabei de preparar a GoPro, que eu meti a mão na minha vara para preparar, Felipe já fisgou na dele e a gente... Vou preparar a minha. Eu vou também, eu vou pra dentro, tamo junto. Cardume de tainha aqui, ó. Cardume grande de tainha, ó. Mais de 20. É muito peixe, pessoal. É muito peixe. Olha lá. Olha o cardume, ó. Ali. Espero que esteja dando pra ver, ó. Cardume de tainha grande, galera. Grande demais. É bom demais. É bonito toda a vida. Ih, ó. Galera, chegou a hora do peixe, hein. Chegou a hora do peixe. Se acompanha aí. Filipe, vamos lá filmar. Se Gamera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É um, ovo. o cara febra tem muito trabalhei né velho vai tirar aí o trabalho vai ser bom assado garantido assado garantido em copa aí show galera aí essa aquarema é lindo demais pessoal é lindo demais 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 olha aqui pessoal a tartaruga aí linda demais ó show tartaruga e cardume de tainé que lindo gente olha aí pessoal a gente tem duas notícias para vocês uma é que meu amigo ficou muito triste hoje não deu nós vimos muito peixe aqui nessa frente pessoal mas muito peixe grande cara peba de mar de palma é muito carinha e na verdade na vara mesmo é na linha a gente conseguiu pegar um marimba marimba não os dois marimbás mariam soltamos aqui e um faqueco bonito que a gente tá levando para interar no assado mas foi isso na tarrafa a gente dá pegar o que umas 13 as 13 cara pega pegamos as 13 cara peba pegamos as 13 cara peba tainha não conseguiu pegar pesado a gente tentou duas tarrafadas uma vez 10 é cara peba e eu na outra vez três foi as duas tarrafadas que a gente tentou fazer porque aqui é um lugar de muita pedra e elas são muito rápido muito rápido agora a gente vai tentar tainha agora a gente vai para um outro ponto aqui em saco arema mesmo vamos tentar tainha e eu vou animar esse homem acompanha aí vocês vão ver uma tainha bonita dentro da tarrafa vai ver como é que esse homem vai ficar animado ó garrafa de café já indo embora nem tomamos café não deu nem vontade só um pouquinho né eu nem foge tamo junto galera pescaria assim mesmo a gente sabe tá tá dentro do do que é que acontece normalmente na pescaria tem que estar na mente que uma hora dá certo uma hora não dá e agora a gente vai tentar pegar uma tainha de tarrafa tainha bonita para vocês verem aí no vídeo e se a gente conseguir antes da do final da tarde a gente vai fazer a tainha assada só de raiva tá tomo junto tomo junto tomo junto e lá não é muito fundo é muito fundo felipe e aí e aí e aí e aí comecei a pescar aqui assim ó aí fui beirando para lá vamos lá né de repente quem sabe a gente não acerta um peixe aqui nesse fundo ali o peixe e aí aqui felipe aqui meu irmão aí rapaz o peixe tá aqui aí rapaz que doideira cara sem fazer barulho Felipe a filipe vamos tentar nesse fundo aqui vamos tentar só cuidado com a rapaz sei lá vamos procurar um lugar é aí pessoal foi o Felipe toma aqui água quase no peito mas aí ó olha olha o tamanho do peixe vamos botar no saco olha lá sabia sabia que ia acertar tinha que acertar uma bonito vai vir maior pessoal falar para vocês vai vir peixe maior do jeito que eu tô vendo peixe aqui tô vendo muito peixe vai vir maior que esse a guarda aí só agora Guarda aí que vocês vão ver. Vai vir um peixe grande, ó. É muito ressolho. É muita coisa, é muita coisa. E eu e o Felipe estamos com um saco só. Mas tá show de bola. Tá show de bola, tá show de bola. Opa. Opa, opa, opa. Falei com você, meu garoto. Eu falei. Felipe, vai sair Tainha, hein. Vai sair Tainha pra você levar pra casa. Te avisei. Aí, ó. Ih, rapaz, tilápia, cara. Aí, três tilápia. Três tilápia bonita. Rapaz, a tilápia me persegue. Agora que os inscritos vão falar mesmo. Beto, a tilápia te persegue até em Saquarema. Rapaz, nunca existiu tilápia em Saquarema. Agora tem, Felipe. Duas vamos soltar e a outra dá pra levar. Procurar alguma coisa pra comer. Fome já bateu ao máximo. Felipe já tá lá dentro da água. Eu já vou ajeitar alguma coisa ali, ajeitar o fogo. Pra gente comer alguma coisa, né? Já deu fome. Comer uma Tainha, uma Carapeba. Aí, galera. Passando aqui, ó. Tem uma área de mangue bem preservada. Linda demais, ó. Olha aí. Olha que flor. Flor linda. Bromélia, ó. Quem gosta muito dessa flor é Jorginho Saquarema. Aí, ó. Coisa linda, ó. Aqui tem outra aqui, ó. Um alto. Viva a natureza, galera. Galera, sai do sofá, hein? Saquarema o peixe tá largado, hein? Só tá aí. É, inclusive agradecer aí, né? Seu Carlos, Jorge... Jorge Saquarema e seu Carlos, que são daqui, né? E falaram com a gente que tava bom de peixe. Encontramos uma galera também, né, Felipe? Nos pesqueiros. Encontramos uma galera lá na igreja, né? Galera aqui, galera. Só agradecer a vocês pelo carinho, apoio e atenção. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos pescar. Encontramos mais aqui também, né? É, é. Tem galera. Vamos botar peixe no saco, galera. Bota peixe no saco. Agora, tira esse caldo, dá uns cortes e vamos pro tempero. Esse aí é o limão pepe, Beto? É. É. Limão pepe. É, Felipe. A gente vai comer bem. Pouco já tá querendo. A gente vai comer bem. Tem que gostar de peixe, né, Beto? Tem. Tem que gostar de peixe. Tem mais peixe do que grelha, né? É. Agora é só aguardar. Pô. E o caldinho? Caldinho que fica. Caldinho chama em cima. Hã? É, Felipe. Chegando a hora, chegando a hora, galera. Ó, já já a gente mostra aí o resultado. É, meu amigo. Chegou a hora. Chegou a hora. Pra borear aquele peixinho? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Agora que a gente vai comer feio. Isso vai dar gostoso. Tá bom que fica. É bom demais, galera. Ó. Meu Deus. Só papai do céu. Só ele vai permitir. Galera, a gente tá aqui, final de tarde, terminando de comer esse peixinho. Só apreciando a paisagem. Apreciando a paisagem. Pensando em voltar pra água. 99% de chance da gente terminar o peixe e voltar pra água. Vou fazer um breve relato aqui. Agradecer esse parceiro aqui, ó. Não desiste não, galera. Mesmo na adversidade, mesmo na hora do sufoco, na hora de não pegar o peixe, ele não desiste. E vai até o fim e a gente consegue esse resultado aí, ó. Ó. Ó o resultado. No final, ó. O resultado é esse. E a paisagem. Vou virar aqui pra vocês, ó. Sem palavras, galera. Uma área aqui de mangue. Bastante preservada. Ó. Uma lagoa gigante. E só alegria. Só alegria. Alegria. Obrigado aí pelo carinho, apoio. Beijão, Liliane, Laura, seu Manel. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Filipe, beijão pra quem? Pra minha esposa. Rapaziada, segue lá o Instagram. Felipe34. É Felipe Pescaria de Praia. Show. Acho que é isso, não é isso, Beto? Isso. Pescaria de Praia 34, pessoal. Porque não gravei muito. Galera, dá aquela força aí pro Felipe no Instagram dele. Pescaria de Praia 34. Dá essa moral. Tamo junto. Batendo um papo aqui com o meu amigo aqui de Sacoaré, ó. Beleza. Tamo junto, meu parceiro. Aí, quem chegou aqui com a Tilape lotada? Olha lá. Fala aí, Felipe. Fala pro pessoal do canal. Tem Tilape. Tem muita, não tem? Tá me perseguindo? Aí, galera. Olha aí. Rapaz, cara da cavala, meu irmão. Olha isso aqui. Meu Deus, Felipe. Você acertou o cardume. Acertou. Tamo junto? Ó, galera. Ó, eu acho que é a despedida, hein? Vamos até virar pra cá assim, né, filho? Eu acho que é a despedida. É, e o sol já foi. Já foi. Não dá pra gravar com a GoPro sem som. Só a gente não foi ainda. Obrigado por tudo, meu irmão. Tamo junto. Valeu mesmo. Você é parceirão. Ô, parceirão. Mais um. Falar com o meu amigo aqui também de... Aqui de Sacoaré, ó. Dei. Parceirão. Dei. Pô, tamo junto, meu irmão. Tudo de bom, meu irmão. Obrigado aí. Manda abraço, seu primo. Valeu. Teve aqui com a gente. Jean. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.